Vou trocar mais atrás, a sair do Raceb, a abarcação do Planeatis, o salão de japoneses. Motoristas, cobradores e retroviários são demitidos por fazer greve. E quem tenta se manifestar é reprimido pela polícia militar. Mas nós sabemos que só com a união de todos os trabalhadores, os que viajam no transporte e os que trabalham no transporte, é que derrotaremos os empresários e seus governos, que todos os dias nos exploram nas catacas. Por isso hoje saímos das ruas para dizer Se a cobre é dos ricos, a cobre vai ser nossa, a cidade vai ser nossa. Para lhe fazer o quando? Para lhe fazer o já! Sou funcionário do metrô na estação Barra Funda. Participei, organizei a greve desde o princípio. Na questão jurídica, a gente deve entrar com uma ação de efeito suspensivo, no sentido de a gente ser reentregado ao trabalho e ser julgado conosco trabalhando, não a gente demitir. Segue o ato! Não dispersa, segue o ato! A gente vai lá no Baton. Sempre tento pra Bênest. Quebra! É, tudo! Segue uma ato! Sempre tento pra Bênest! Feche o ar! Feche o man casca! Feche aqui, olha! Feche aqui! Feche aqui! Feche aqui né. A máquina é nossa! É uma banda vem-se! O Brasil é um país em comum, enquanto uns vão para a Cucuia, outros vão para a Cancun. O Brasil é um país em comum, enquanto uns vão para a Cucuia, outros vão para a Cancun. Em cima da passarela, Miss Brasil, embaixo, miséria. Sou um mendigo bem sucedido, só como o pão francês. Renato Silva O Brasil é um coletivo que faz poesia dentro dos transportes públicos aqui de São Paulo, já há quase dois anos. Hoje viemos para cá, para o ato. Estamos acompanhando desde a Paulista até aqui para somar a UMPL. É um convite deles, inclusive. É um prazer para a gente, porque a causa é nossa. A gente está dentro da inclusão, fazendo poesia, democratizando esse espaço que é nosso. Valeu, amor. Valeu, amor. Valeu. 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 uma ilha pra esquecer, que o mal feroz corrói a todos nós, que construímos a cidade e destruímos a mocidade, com medo de polícia, esse povo não vai vencer, o velho louco puxou sua faca e a cidade se suicidou, essa é a verdade da miséria humana, que passa o carro por cima dos dois, cadê meu boi, cadê? simbolize a paz, a morte em massas de florais, mas principalmente nos desejos sexuais você tem preço só pro vendedor de flor, pros amantes tu tens valor, então seja como for, negou, seja como for, negar, só não vai negar a sua raiz, ela cresce pra baixo pra você poder subir, no verão se feche pra se nutrir, depois abrir e ajudar as outras a florir, você nasceu na rua, foi pisada e taçada de feia, cresceu fora da mata, foi usada e largada após a serenata, entendeu agora por que que não dá pra ser florzinha, que quando vê o guardinho a gela, tem que ser forte que nem a planta favela, reagir, resistir e proteger a sua floribela, na primavera a reprodução. E aí E aí E aí E aí O que é isso? É um negócio. É um negócio.